Você sabia que esse ano tem os Jogos Mundiais de Capoeira? Abadá Capoeira! Em agosto, no Brasil, no Rio de Janeiro! Opa, eu estarei lá! Eu também, eu vou lá! Tem que ir pra minha passagem e comprar! Venha todos! É, tem que vir mesmo! 25 anos da Abadá Capoeira! Só falta você! Só falta você! Sou Abadá Capoeira! Sou Capoeira Abadá! Sou Abadá Capoeira! Onde o berimbau toca! Eu sou, eu sou! Sou Abadá Capoeira! Sou Capoeira Abadá!